Oração a Nossa Senhora Auxiliadora, Protetora do Lar Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu Auxiliadora dos Cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e Protetora desta Casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta Casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos maus feitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta Casa. Sobretudo, concedê-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dá-lhes fé que tivestes na Palavra de Deus, e o amor que nutriste para com vosso Filho Jesus, e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta Casa, que vos foi consagrada. Amém. Se inscreva no canal para não perder nossas mensagens de Deus. Compartilhe, dê seu like. Música Música